Morreu a segunda vítima da confusão em extrema por causa de um atropelamento de um cachorro na cidade. O homem de 25 anos estava internado e não resistiu aos ferimentos. A confusão aconteceu depois que um cachorro foi atropelado e parentes do autor foram até a casa do dono do cachorro, segundo a polícia militar. Eles foram recebidos a tiros. Revoltados, os vizinhos invadiram a casa e começaram um quebra-quebra. Quando a PM chegou, houve troca de tiros e uma pessoa morreu no local. A polícia civil agora vai investigar o caso. Este caso, eu trouxe essa notícia ontem, lá na cidade de Extrema, um cachorro que foi atropelado e aí foi toda essa confusão. É verdade, a gente está vendo imagens da cidade de Extrema, que fica ali na Fernão Dias, lá na frente, já chegando em São Paulo. Hoje ainda tem mais notícias de Extrema. Agora, esse caso chamou a atenção de todo o estado e do Brasil, porque houve um atropelamento de um cachorro. A gente não disse que é um motivo fútil, porque atropelou um cachorrinho. Como a gente disse agora há pouco, as pessoas têm amor pelos animais. Mas a gente fala da falta de paciência que as pessoas estão ultimamente. Tudo é motivo para brigar, para gritar, para xingar, para dar tiro, para tudo. Menos para conversar. Menos para conversar. Falta mais diálogo. Então, se às vezes houvesse aí um diálogo, se as pessoas estivessem abertas a diálogos, a conversar, né, Grazi? Não teria chegado nessa situação. Pensa, por causa de um atropelamento, duas pessoas mortas. Dois jovens mortos por causa de um atropelamento que poderia ser conversado e tudo resolvido de forma mais simples, de forma mais...